olá meus queridíssimos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux 365 dias de linux com 365 dicas de linux para vocês tutoriais sugestões hoje a gente vai falar sobre um programa bem interessante que eu descobri há um tempo atrás chamado r clone é um programa que é uma interface para outros sistemas de armazenamento de nuvem vários sistemas na amazon google drive microsoft e outros tá então você instala ele é recone e vai recone browser e você trabalha de maneira com que ele faça uma interface com esses é com esse sistema de armazenamento na verdade não faz uma interface ele meio que ajuda a configurar pra você tá então no caso vamos lá como é que vai fazer você vai primeiro instalar o r clone vai entrar no site deles aqui vai baixar o binário né 64 bits e depois se baixou o binário eu vou entrar aqui já baixei o binário você vai descompactar ele vai entrar no diretório aí você vai copiar o binário para o srs binário para o srs binário e você vai dar um change down nele ok um segamode ok depois você vai criar o diretório do man né que é o diretório do manual e vai copiar o o o arquivo do man para ele e vai rodar o mandb tá vamos fazer isso aqui com calma vamos lá e aí eu copiei depois mudei o change down né mudei o chmod e depois criei o diretório do man e depois copiei pra lá o manual e depois eu rodei um sudor mandb aqui eu não vou rodar porque vai ficar muito vai começar a mostrar um monte de coisa na tela tá que essa comanda ele compila as páginas do manual do unix ok e agora a gente já tem um reclone vamos trabalhar com ele vou pagar minha configuração antiga aqui que eu fiz para vocês vamos lá primeiro vai ser roda você tem que rodar reclone config ok e aí ele vai fazer um novo o armazenamento vamos chamar de google drive e aí que mora a vontade aqui agora ele tem vários tipos de armazenamento que ele tem vamos chamar de google drive ou 7 então ele vai abrir um browser aqui para mim e vai permitir que vai permitir que ele trabalha com o g drive fazendo isso ele já está funcionando do ix e pronto a partir daí eu posso montar diretórios remotos ou até usar o próprio reclone browser para verificar você tem uma configuração pode ter outras né aqui eu carrego aqui eu posso montar né posso fazer piloto criar folders novos né que já tá configurado para trabalhar com o reclone tá então essa dobradinha reclone reclone browser é aí eu como é que eu vou dizer o início das suas configurações de backups em nuvem tá espero que você tenha gostado desse dessa dica se gostou dá um joinha se não gostou no curso desse seu comentário e como é que você tá trabalhando backup em nuvem o melhor backup que existe na internet já dizia o homem o lino está hoje tá bom até amanhã pessoal tchau tchau